Que é a banca dos pitbull, pra todo recalcado, vulto Miami Blue Comprei foi muitas gramas, meu mano, mafu, mafu No meu copo com gelo, whisky, royal, salu E aí parceiro fica sussu, meu aliado Porque hoje ela só quer os favelado Que tem Porsche Camaro, BMW Que deixa os caninha só no sapato Que tem a sua mente muito avançada E quando chega meu parceiro para a balada Que tem a carteirã cheia, muito quadrada E é conhecido como o rei da revoada Mas olha só que engraçado, tudo mudou O mundo ele é redondo, então girou Pra quem viu meu progresso e migorou Com a sua própria saliva se engasgou E aí parceiro fica sussu, meu aliado Porque hoje ela só quer os favelado Que tem Porsche Camaro, BMW Que deixa os caninha só no sapato Que é a banca dos pitbull, pra todo recalcado, vulto Miami Blue Comprei foi muitas gramas, meu mano, mafu, mafu No meu copo com gelo, whisky ou alçador Que é a banca dos pitbull, pra todo recalcado, vulto Miami Blue Que é a banca dos pitbull, pra todo recalcado, vulto Miami Blue E aí parceiro fica sussu, meu aliado Porque hoje ela só quer os favelado Que tem Porsche Camaro, BMW Que deixa os caninha só no sapato Que tem a sua mente muito avançada E quando chega meu parceiro para a balada Que tem a carteira cheia muito quadrada E é conhecido como o rei da revoada Mas olha só que engraçado, tudo mudou O mundo ele é redondo, então girou Pra quem viu meu progresso e migorou Com a sua própria saliva se engasgou E aí parceiro fica sussu, meu aliado Porque hoje ela só quer os favelado Que tem Porsche Camaro, BMW Que deixa os caninha só no sapato Que é a banca dos pitbull, pra todo recalcado, vulto Miami Blue Comprei foi muitas gramas, meu mano, mafu, mafu No meu copo com gelo, whisky ou alçador E aí neguinho, favelado original Que é ele que tem favelado original Que é ele que tem favelado original Que é ele que tem favelado original Obrigado.